Música Olha aí pessoal, boa noite, começando mais uma Operação Mesquita no início de fevereiro. Temos agora o Carnaval e muitas novidades a partir de março, né? Com a nova programação do SPT. Eu sempre digo para vocês, aguardem porque a partir de março, tudo novo aqui no SPT. Os jovens vão se apaixonar e o nosso programa deve entrar um pouco... Deve não, vai entrar um pouco mais cedo, eu tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Bom, gente, é o seguinte, aí vem a pergunta, o que vai para hoje? As melhores matérias desse ano, né? Porque a gente está aqui se preparando para novas reportagens. E tem um lugar maravilhoso, chama Turks and Caicos, né? Que é sensacional, ou Caicos ou Caicos, acho que é Caicos, né? Enfim, é um lugar maravilhoso. Eu estava lá, gravei o Mesquitur, que dá uma audiência sensacional. O Mesquitur, para quem não sabe, é uma camerinha GoPro que eu levo e gravo como se você estivesse do meu lado. Quer dar uma olhadinha? Você não viu? Ah, você vai ver agora. Se você viu, vai gostar outra vez. Com vocês, Mesquitur. Come on! Come on! Opa! Boa noite, pessoal! Boa noite pra você que está em casa começando mais uma Operação Mesquita. Gente, onde é que eu estou? Gente, pelo amor de Deus, pera um pouquinho só. Conto pra vocês, que que é isso? Que lugar é esse, gente? Tô chegando agora, calma que eu conto pra vocês. Olha que coisa linda, hã? Fala a verdade. Mesquitinha aqui com Mesquitour, né? Eu vou parar o carrinho aqui pra vocês, que eu vou mostrar pra vocês aonde eu estou. Mas antes, eu gostava de fazer o quê? Eu não gosto de falar, eu gosto de medo de entrar. Pensa que eu estou num lugar maravilhoso. Olha só, que coisa maravilhosa, né? Isso aqui é um hotel, um hotel simplesmente luxuoso, um dos mais luxuosos do mundo. Dá uma olhada nisso. Nossa Senhora, que mesquitinha! Que coisa mais linda abrindo o programa aqui, gente. Olha só, o Mesquitour aqui hoje, esse aqui é considerado um dos lugares mais lindos que eu fiz no Mesquitour ao longo desses anos todos, né? Fazendo o nosso programa, né? Gente, olha, é demais! É sensacional! Bom, eu vou só contar pra vocês o lugar. Turks and Caicos. Caicos não, Caicos. Turks and Caicos, gente. Isso aqui é um lugar maravilhoso. Isso aqui é de 1600 e Bumba no Boi. Isso aqui é a entrada do hotel. Olha aqui a parte de trás, ó. Aqui começa. Olha os lugares onde você janta, gente. Pelo amor, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Eu peguei esse horário agora porque tá todo mundo fora, na praia. Fica ali embaixo. Praia não é um lugar onde você pode se divertir, mas é ou não é lindo, né? Fazer um aniversário aqui, ó. Aí você vem pra cá, ó. Senta aqui, almoça, janta. Aqui a parte interna. Olha isso, ó. Olha que coisa linda, gente. Vem, ó. Aqui você sai pra cá, coisa e tal, tal e coisa. Olha aí, ó. Olha. Olha, você pensou fazer um aniversáriozinho aqui? Incrível, né? É demais isso. Tô mostrando pra vocês. Tô dividindo com vocês aqui essa emoção desse lugar maravilhoso. Bom, aí pera um pouquinho só. Eu vou mostrar tudo pra vocês, mas eu tenho que ter aqui uma... Porque eu não sei nem se pode gravar, né? Que aqui é um... Só vem aqui e a gente meio... Ó, dá uma olhada. Olha que coisa, gente. É algo excepcionalmente bárbaro. Então, faço questão de mostrar pra vocês, porque isso aqui é... Né? Dá pra se divertir. Vou tomar uns gorózinhos daqui a pouco. Ali fica a piscina. E aqui fica o bar. Olha esse bar aqui, ó. Nossa, vou tomar alguma coisa bacana aqui, ó. Ó. Olha. Nossa senhora. Uh, que lindo, gente. Dá uma olhada nisso. Que coisa maravilhosa, né? Ó. Pelo amor de Deus. Mostrando tudo pra vocês aqui. Ó. Bebidinha, cervejinha, vinho. Nossa senhora. Olha, olha que legal. É ou não é algo legal, né? Pô. Então, aí você vem pra cá. Sai aqui, ó. Tá vendo? Ali mais um lugarzinho. Ali mais um lugarzinho. E aí aqui é simplesmente a piscina. Dá uma olhadinha nisso. Nessa piscina. Aqui é um... Engraçado. Aqui não tem balada. Todo mundo aqui de boa. Olha isso, ó. Fica aqui numa boa. Você senta ali. Olha isso, gente. Nossa senhora. Que coisa mais linda. Tá vendo? Ó. Dividindo com vocês isso aqui. Não sei se eu posso estar gravando, mas... Eu gosto de dividir também porque assim... É legal. Dá uma olhada mais aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá. Ah, tem um lugarzinho pra entrar ali, ó. Olá. Fala que tal. Do you speak Spanish? Ah, nada. No problem, no problem. Ok. Ó. Onde é que é isso aqui? Ah, eu quero saber onde é que eu vou. Quero saber onde é que eu vou. Isso aqui eu não sei se eu posso... Ah, tem uma ida pra lá. E tem uma por aqui. Mas o que é isso aqui? Gente, eu juro pro Doutor. Ah, você vem aqui pra dar uma conhecida aqui. Ah, meu Deus. Aqui é uma prainha que eles fizeram aqui. Dá uma olhada nisso. O que é isso? O que é isso, gente? Olha. Ainda bem que eu tô de tensa, gente. Se eu estivesse descalço, porque eu tava perdido. Ah. Passei pra cá. Vem aqui. Olha aí. Tá vendo? Vem. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha que coisa linda. Quantos milhões de anos tem isso aqui, gente? Olha. Vem. Ai. Mesquitura, mesquitura, gente. Eu amo de paixão essas gravações. Porque eu quero que você se sinta do meu lado. Água extremamente limpa, linda, maravilhosa. Gente, posso falar? Você ouve o silêncio. É algo sensacional, né? Vamos lá continuar mais pra cá. Aqui. Olha, gente. Meu Deus do céu. Se eu tivesse... Eu nem sabia. Porque eu gosto... Sabe do quê? Quando eu pego e faço as gravações, eu gosto que você esteja do meu lado aqui, né? Entendeu? Pensa que você está aqui comigo. Olha. Subindo aqui as pedras. Olha. E ali o hotel, tá vendo? De fundo, claro, né? Claro que estão vendo, né? Mas olha só. Vamos pra cá. Cacerola. Música Olha aí, gente. Ó. Olha aqui a pedrinha. Olha. Olha que legal. Olha lá. Olha lá. Olha isso. Esse aqui é um quarto. Aqui tem a piscina. E ali você tem uma lagoa. Não, Massa, olha lá. Tô ouvindo uma música aqui, mas deixa quieta lá. Vou nem mostrar pra vocês. Porque isso aqui... Olha que lindo, ó. Aqui. Olha. É música. E olha aqui, gente. Olha. Olha. Este. Esta casa. Entendeu como é que é? É algo excepcional. Aqui é o almoço. Gente, olha que loucura. É demais. Demais, demais. Muito lindo. Muito maravilhosa. Olha aqui, ó. Então, vocês viram, né? São três quartos em volta da sala. E você tem a sala. E aqui a cozinha. Que eles fazem tudo. Entendeu? Vambora. Aqui tá todo mundo aqui. Só que eu não vou mostrar. Fica aqui só mostrar pra vocês. Olha que lindo. Olha isso. Olha que lindo, ó. Bom, pessoal. Isso aqui, então, como eu disse pra vocês. Isso aqui é mais um quarto, né? Que é um apartamento. E aí, esse daqui é o meu. Onde eu vou ficar aqui, lindinho. Aliás... Aliás... Ui, quem tá saindo? Nossa! Desculpe. Boa tarde. Tudo bem? Por gentileza, eu posso mostrar esse apartamento? Posso mostrar esse apartamento? Posso mostrar? Ah, por gentileza. Ah, desculpe. O... O seu nome é? Meu nome é? Ah, a senhora é solteira ou casada? É... Tico-tico... Linda. Aliás, queria dizer pra vocês... Oficializar aqui. Mostra o dedinho aqui, ó. Ó. Aguarde que... Você aqui já é um noivado lindo. Maravilhoso. Te cuida. Desculpa. Eu sei que ela não vai aparecer, mas hoje vai valer a pena. Posso? Te amo, viu? Um beijo. Te vale a pena. Um beijo, gente. Cuida, amor. Vou dizer pra vocês uma coisa. É... Sarana demais, viu? É... A última mulher da minha vida. Ela é muito legal, né? Enfim, deixa ela lá. Vamos mostrar aqui, ó. Olha que legal isso aqui, gente. Olha esse quarto aqui. É demais, né? Você vê? Tudo lindo, maravilhoso. Olha que coisa mais gostosa. Olha isso. Tá vendo? Então, você vê aqui. Fica aqui. Ó. Tudo aqui lindão. É demais, né? A decoração desses caras aqui. Eu fico pensando, puta que coisa maravilhosa. É tudo chique demais. Olha aqui onde você deixa as suas malas, as suas coisas. Aqui o banheirão. Aqui o mesquitinho aqui. E aqui onde você dá um... Faz uma nanada boa. É até trabalho aqui, ok? Bom, gente. É o seguinte. Vamos combinar aqui. Gostaram? Vou pôr mais umas imagens aí. Isso aqui, na verdade, é só pra vocês entenderem o que é o mesquitur. Onde eu faço questão de dividir com vocês tudo isso aqui, que eu repito, é maravilhoso. É um dos lugares mais lindos, um dos hotéis mais lindos que eu já vi. É demais. Especial. Né? Vamos embora. Com vocês, Operação Mesquita. Diretamente de Turks and Caicos and Wings for To Do. Vocês agora vão ter uma surpresa que todo mundo já conhece, obviamente. Eu tô impressionado. Mas quero registrar aqui, tô com meu grande amigo aqui, meu eterno advogado. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Quer dizer, seu nome, doutor. Doutor. Doutor Zé Ninguém. Zé. Meu, meu, doutor. Um beijão pro seu querido sucesso. Tá gostando, né, não? Muito. Maravilhoso. Parabéns pro seu sucesso. Tamo junto aí, viu? Bom, agora é o seguinte. Olha isso, gente. Agora eu vou dividir com vocês esta praia que dispensa comentários. Dá uma olhadinha só. Se andar aqui embaixo, ó. Olha isso. Olha que pontinha linda. Gente, é inacreditável que isso aqui é gostoso. Olha. Dividiram com vocês essa alegria. E olha a cor desta água. É algo excepcionalmente lindo demais. Gente. Vamos curtir, não? Olha aqui, ó. Nossa, vou fazer um mergulho agora aqui. Tô até com medo, mas vou nessa. Mergulhar. Ah, vou mergulhar. Olha aqui, ó. Tá quentinha? Tá vendo só? Pra cá. Desceu. Fatiou. Opa. Isso aqui. Opa. Aqui, vambora. Ah. Pedra e areia. Valeu. Pensa que isso aqui está há bilhões de anos. É verdade, né, gente? É muito bacana. Isso aqui me deixa muito impressionado porque eu sempre falo assim. Falei brincando, mas isso aqui faz parte da história do mundo, né? E aqui é a cor da água que dispensa comentários. Olha aí. Dá uma olhada. Vem. É demais, hein, gente? Olha. E a água gelada. Bom, pessoal, é o seguinte. Olha que interessante isso aqui. Pensa que o que me deixa muito emocionado é pensar que essas rochas são bilhões de anos, né? Olha isso. E aí, o que que acontece? Por que que eu tô gravando isso aqui pra vocês? Porque isso aqui é uma coisa diferente. Diferente demais. Tá vendo isso aqui? Ali tá o mar, certo? E aí, isso aqui, que vocês estão vendo, é uma entrada do mar logo mais. E aqui fica uma piscina. Olha isso. Fica uma piscina natureba, ok? Só que como agora... Oi, tudo bem? Ó, como agora? Ó, eu vou fazer o seguinte. E aqui as pessoas usam, fazem, saem por aqui, ó. Dá uma olhada nisso, gente. Ai, que cacerola. Pera um pouquinho. Olha isso aqui. Olha aqui. Olha isso. Olha isso aqui. Ó, daqui a pouquinho o mar vai subir aqui, ó. Tô aqui dando, ó. Aqui, gente. Olha isso aqui, ó. Meu Deus, que loucura. Ó. Ai, que cacerola. É isso aí. Tá chegando o mar. Ó, é isso aí. Ó. Certo? Ai. Olha aqui, gente. É ali que a gente sai, ó. E a água e o mar vai chegar aqui. Olha isso, querido. Ó. Dá uma olhada. É ou não é algo especial. E olha a cor dessa água. O que eu queria dizer pra vocês é que ela tá bem geladinha. Bem geladinha. Mas tá gostoso. Tô me ligando, tô me ligando pra aqui. Olha. Tá vendo? Hein? Olha lá. E tem gente. O que que faz? Simplesmente, quando isso aqui tá lotado, bate aqui, ó. A água bate aqui, ó. Ok? Bate aqui. Isso aqui fica lotado. Tá junto pro baixo. E fica ali se divertindo. É. Enfim. Só quero voar lá pro baixo não, que eu já mexi muito. Agora eu vou subir por aqui, ó. Atenção. Um, dois e... Lá vão os três. Atenção. Um, dois e... Ai, cacerola. Ai. Ai, subi. Subi. É tetra. Gente, demais, né? Olha a verdade. Ai. Olha só que coisa linda aqui, né? Tem um barulhinho ali, mas tudo bem. Vamos participar desse barquinho aqui, dar uma voltinha. Eu não sei onde é que nós vamos mostrar, o que que nós vamos mostrar. Mas, eu espero que vocês curtam. Porque, repito, é muito lindo esse barquinho. Olha só, gente. Eu vou dividir com vocês tudo isso aqui. Ó. Vamos dar. O barco é lindo, hein? É um barco meio iate, sei lá o que que é. Não é que é estranho, mas é gostoso. É estranho, né? É lindo. Olha a cor da água aqui, gente. Gente, é demais, né? Vambora, não? Tem que ver, mate. Vai pra lá, João. Vai, 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 vai. Gente, olha aqui que lindo. Esse aqui é um lugar maravilhoso. Ó. Vamos nessa, não? Aqui, pessoal. Vou dividir com vocês que esse barco aqui é bonitinho, gostoso. Olha só. Ó. Limpinho, organizado. Gente, ali tem... Vamos ver aqui. Que que é aqui? Que que é aqui? Ai, aqui tem um quartinho pra dormir ali. Outro pra dormir aqui. É um... Lavatório aqui, ó. Lavatório ali. Muito legal. Gostei. Sobe aqui em cima. Olha, ó. Vamos esconder. Olha, olha a verdade. É, gostoso. Thank you. Go, go, go. Go, go, go. Olha isso. Até trabalho aqui tá tendo rolando agora. Olha, tem um cara ali mergulhando ali, ó. Olha lá. Que louco, bicho. Como é que não pedir pro cara sair daí? Ó. Tá trabalhando ali embaixo d'água. Olha isso. Que trabalho é esse, gente? Pelo amor de Deus. Olha lá. Ah, ele tá tirando areia pra não... Os barcos não encalharem aqui, ó. Olha aí, ó. Trabalhinho bom. Olha. Olha aí, ó. Exclusive pra vocês aí, ó. Olha aí, ó. Cara, que trabalho é esse? Olha os caras aqui, ó. Agora com vocês. Ah, Turks and Caicos. Wonderful. Bom, pessoal, é o seguinte. A gente pegou um barco. Olha um barco bem legal, bem bonitinho, bem gostoso. Tá vendo só? Aí nós, simplesmente, pedir pra gente ver um lugar que é longe onde todo mundo vai. E deu certo. Olha isso aqui, gente. Pensa quantos milhões ou bilhões de anos existe aqui, né? Então, o que eu vou fazer agora? Gosto de ver esses lugares. Olha isso. Poucas pessoas vieram aqui. Aqui não tinha nada. Tá vendo só? Isso aqui que vocês tão vendo? É algo excepcional. É demais. Tem aqui, Turks and Caicos. É fantástico. Olha isso. Tem ninguém aqui. Isso aqui é um lugar que ninguém vê. Mas isso aqui é tudo a gente que já subiu aqui e ficou vendo. Então, pedrinha linda que dispensa comentários. Olha aí. Olha aí. Hã? Aí. Olha só, gente. Coisa maravilhosa. E aqui a água bate também. Ó. Aqui. Vou dormir aqui hoje. Que tal dormir aqui? Cadê os peixes? Tem peixe aqui não? Dá pra sair por lá, né? Aí, ó. É demais, né, gente? Fala a verdade. Olha isso aqui. É algo excepcional. Gostaram, gente? Demais, né? Olha aqui, ó. Tem uma coisa aqui. O que é aquilo de... O que é aquilo ali, gente? Andar de moto? O que é isso? Meu Deus. O que eu achei aqui? Pera aí. O que é isso que tá fazendo aqui? Não. Tô curioso. Tô curioso. Eu não sabia. O que que é isso aqui? Caraca, velho. Isso aqui é pra andar de... Sei lá o quê. Mas como é que tá? Tudo bem? O que é isso que tá fazendo aqui, gente? Alguém pode me dizer? Por que tá aqui isso? Hein? Aí tem umas coisas aqui. Essa aqui é só coisa. Outra. Engraçado. Será que isso aqui sobe o mar até aqui? Eles vêm, decolam com isso aqui, catapimba e caem no mar? Ah, não é possível. Bom, meus amigos, minhas amigas, você que tá em casa agora, ligou o ateliê do ano e meio do nosso programa. Tô dando um pouco de sombra, né? Eu vou explicar pra vocês. Minha escritura é assim. Todas as vezes que eu viajo, eu sempre divido com vocês. Os lugares maravilhosos, né? Isso aqui é um lugar incrivelmente lindo. Despeça comentários, né? Eu já coloquei umas imagens aí. Espero só. Digo pra vocês e dizer pra vocês que minha escritura é assim, né? Essa reportagem eu gravei no final de janeiro, quando eu tirei meus 15 dias de férias. Porque do dia 2 até o dia 20 eu trabalhei um pouquinho. Mas valeu, gente. Beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Vamos nessa? Operação Mesquita, Mesquitor. Tchau! Olha, pessoal, continuamos com nossa Operação Mesquita, nessas férias maravilhosas. Uma reportagem que eu fiz, que eu fiz não, eu ia fazer em São Caetano do Sul, que é de carros, né? Carros especiais. Mas, lamentavelmente, naquele dia, eu fui, entre parênteses, assaltado dentro de onde eu trabalho, dentro do estacionamento. Mas, enfim, não vou falar desse assunto não, porque esse assunto me deixou muito chateado, mas está tudo bem. Então, é o seguinte, como eu não fui... Vocês foram, né? Fizeram direitinho, não? Não tinha nenhum repórter? Melhor que você! Vai te catar, rapaz! Com vocês, então, Otávio Sem Mesquita. Vamos dar uma olhada. Bom, estamos aqui no Espaço Vertico Mendes, pessoal, comemorando o centésimo quadragésimo sexto ano da cidade de São Caetano do Sul. E, como todo ano, é uma festa muito bonita que acontece no final de semana aqui, que ela é composta por alguns shows que acontecem à noite, um mercado de pulgas, uma grande praça gastronômica, aliás, duas grandes praças gastronômicas e sempre com os carros carros antigos. Estamos na décima quarta edição da exposição anual de carros antigos e aí com algumas peças aqui muito legais que o Marcelo pode conversar melhor aí. E, Eric, bom, obrigado pela oportunidade aí e vamos dar um rolezinho aí, explicar um pouquinho dos carros que tem, da festa tradicional de São Caetano, né? E vamos lá. Isso aqui é uma coleção da Braceli, uma coleção particular, um belo exemplar aí de um Cadillac. Coisa mais linda de se ver, é um cara que tem um belo gosto dos carros antigos, né? Temos essa Chevrolet aí também, essa Impala. questão de gosto sensacional, né? Tem essa outra vermelha aqui também, 59, se eu não me engano. E aqui é todos os veículos deles aí que ele tem, tudo que ele coleciona e tem muito mais ainda também guardado. A gente tem esse exemplar aqui dessa Carmanguia conversível. Ela tem um certificado original da Alemanha, questão de originalidade do carro. Hoje é muito difícil a gente ter esse carro aí no meio do antigo mobilismo. E temos os outros deles aqui também. BMW, Jaguar, Audi, Fusca conversível, F100, Chevrolet, as Kombis e aí afins. Tem Corvette, uma C10 ali, uma Fordinho bem antiga também. E aqui a gente tem um exemplar do seu João, né? Que ele é proprietário da Platô Diesel, que é a coleção particular dele também. Temos o Fordinho 29, Chevrolezinho, esse belo Cadillac aí, que é gigante. Vamos dizer assim hoje para a gente comparar com nossos carros. Outro Chevrolet, Chevrolet Flatline, Fusquinha Corsell. Tem o Buggy e tem essa picape aí que ele é praticante de balonismo, né? E ele faz um showzinho. Depois a gente pede para ele soltar as tochas à noite aí. E uma coisa bem importante, esse ano a gente teve uma média de inscritos 790 carros antigos, tá? Então todo ano que está passando a gente está conseguindo trazer mais carros. Um público diferente e a gente vai agradando a todos. E aqui a gente tem a coleção do São Antônio, tá? Tem esse hotzinho aí, um cobra azul. E o que a gente vai mostrar agora é um hot que foi premiado em Mairipurã e em Águas de Lindóia também. E eu vou chamar o São Antônio para dar a palavra do carro aí mais ou menos aí, para explicar um pouquinho mais do veículo. Esse carro eu comprei do Romeu Siciliano no Museu do Carro, aqui em São Paulo. Infelizmente o Romeu já faleceu, mas foi um dos maiores colecionadores de carro que teve em São Paulo. E aqui a gente está com um exemplar aí do Irapuru. É um carro raríssimo aí, só consta dois registrados pelo DETRAN. É muito difícil da gente ver isso daí, é uma coisa raríssima. Vou passar a palavra aí para o Atilho, que é uma pessoa que sabe mais do carro. Vou passar mais informações aí. É um veículo bem raro, né? Ele era fabricado aqui em São Caetano do Sul, ele tem uma mecânica Chevrolet. Motor seis cilindros em linha com três carburadores. É um veículo extremamente raro, né? Está fazendo bastante sucesso aí. É um veículo muito difícil de se ver hoje em dia. Inclusive está atraindo bastante o pessoal aí que pergunta que acha que é carro importado. Aí quando você fala que é um carro feito em São Caetano, o pessoal cai de costas, né? Acha muito interessante. É um veículo bem bacana. Aqui a gente tem esse exemplar aqui desse caminhão. Esse caminhão tem uma história grande na família. Foi o primeiro caminhão do proprietário. Depois de 20 anos ele achou o caminhão, resgatou, restaurou e está começando vindo os eventos aí. Eu vou passar a palavra para o Eric, que vai dar um recadinho para o pessoal aí. Obrigado, gente. Obrigado aí. Pessoal, é isso. 146 anos de aniversário da cidade de São Caetano. Evento tradicional. Há 14 anos acontece essa exposição. Então fique atento. Venha para o parque. O Espaço Verde Chico Mendes está sempre aberto aí para receber bem você. E fique atento na rede social da cultura. Arroba Cultura São Caetano. Fique atento lá porque você pode participar das próximas exposições que a gente realizar aqui no Chico Mendes. Parabéns São Caetano. At Quem Mendes está aberto aqui para grá BCE.